Está aqui aqueles mineiros Não tenho balas suficiente Só vou usar o arco Mole Miner nível 4 Secação Não pode filmar floresta Resistindo Está na minha voz Black Tie Beacon, launch detected. Distance, 12.5 meters, 85 meters, 400 meters, number one. Connection complete! Repair system engaged, number one status, number one. Repeat, status, number one. Initiating breach procedure. User, stand clear. Tchamando a Usar o presente, a prioridade material depositado em do céu Moverlo 003, completo, Usar Moverlo complete Moverlo, lembre E aí, Fatman! E aí, Fatman, nível 25. Short Assault Rifle. Ah, não, Assault Rifle, clássico. Nível 30 também. 29 de dano. Ultralatis, Scrap. 20 de dano. O que é isso? 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 O que é isso?